é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde aqui na Espanha já são 20 horas e 51 minutos aí no Brasil fim de tarde 1551 nesse domingo 5 de junho de 2022 a btc tá tentando migrar para a banda superior do canal de Keltner aqui no diário a gente chegou a namorar aqui a mediana do canal de Keltner mais os corpos reais dos candles ainda insiste e se insistem e ficar mais para baixo para a banda inferior do canal de Keltner aqui para cima com exceção desse pão daqui de 31 de maio em que mais da metade do corpo real ficou para a banda superior o fato é que os demais voltaram para a banda inferior dando o segmento a uma figura triangular que se explodir de forma ascendente deve buscar o centro gravitacional da nuvem ou talvez até a linha superior na altura de 37 38 e coincide aqui com esse topo que antecedeu essa mega queda até o fundo de 12 de maio na esteira do creche luna USP o fundo chegou a bater aqui pela vai nasce 26.700 em algumas vezes chegou a bater 25.000 se a gente olhar aqui na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica vocês vejam que a gente está aprisionado na penúltima lower se a gente promover a explosão ascendente dessa figura triangular a gente obviamente vai esbarrar nessa série de suportes aqui estão na memória do mercado entre 35 e 38 foi resistência também nesse patamar foi suporte foi resistência foi resistência aqui por exemplo a gente formou aquele valor de pullback bateu nesse patamar e aí a btc voou em direção ao patamar do all time high em 69 70 mil dólares no nosso no nosso gráfico semanal é a gente tá promovendo engolfamento agora o que andou cujo desenho termina hoje né de dessa nessa madrugada de domingo para segunda ele tá com corpo real sendo engolfado pelo que não da semana anterior o que indica o esgotamento desse ímpeto vendedor aqui basicamente desde 69 mil a gente caiu em três ondas basicamente uma grande onda uma uma onda dois irmão da três um típico ABC vamos colocar assim e agora a gente deve se desdobrar numa penada de cinco ondas em direção a 100 mil dólares e eu tenho para mim que esse engolfamento aqui no semanal é só o início de um movimento mais amplo que vai se desdobrar nessas cinco ondulações a primeira vai levar para um patamar de 52 esse patamar aqui a segunda vai fazer a btc corrigir de volta para 49 48 a terceira vai levar para um patamar de 69 70 a quarta vai fazer recuar para 65 talvez talvez até próximo de 60 e a quinta vai levar a btc para próximo de 100 mil dólares um pouco acima talvez um pouco abaixo essa é a leitura que eu tô fazendo e a muitos analistas de grandes veículos de comunicação já está reportando que a btc já teria feito fundo agora um analista da Bloomberg é tá prevendo que a btc vai protagonizar um rally de alta meteórico é essa é a única palavra que ele encontrou para descrever o que ele tá antevendo ele cita aqui uma série de fundamentos que sustentam uma pernada para comprar no mínimo 100 mil dólares o Michael Saylor o senhor da microstrategy é uma gigante do corporativo no mercado financeiro tradicional uma corporação empresarial é ligada a softwares é afirmou que só compraria três ativos criptos três tipos de criptoativos Bitcoin Bitcoin e Bitcoin segundo ele é absolutamente insustentável essa esse castelo de areia que os bancos centrais criaram e que a btc é o único refúgio sensato para para o que vem por aí e na capa da Bloomberg é começam aparecer os sinais da morte da web 2 segundo diversos analistas não há mais apostas seguras na nas gigantes nas cinco big e tex basicamente segundo eles elas já esgotaram o que tinha para esgotar nesse século a web 2 está morrendo é de Seattle ao Vale do Silício de Seattle até o Vale do Silício uma nova realidade sombria vem varrendo o cenário tecnológico uma era inebriante de décadas de rápido ganho de vendas rápido crescimento empregos preços de ações cada vez mais alto está chegando ao fim o que está surgindo em seu lugar é uma era de expectativas reduzidas em certeza e marcada pelo corte de empregos é essa morte da web dois foi há muito tempo antecipada aqui no canal quem me acompanha sabe que desde o ano passado eu venho pontificando diuturnamente que a web 2 estava dando sinais de de amada amadurecimento existencial vamos colocar assim ou seja ela é o esgotamento da desse modelo é em que o tráfego de dados e riqueza em nível e o planetário ficou concentrado em meia dúzia de de ecossistemas que um ios chegar a valer 3 trilhões é obviamente algo bizarro e de repente o mundo se vê diante do surgimento da web 3 onde dados e riqueza vão trafegar de forma descentralizada é libertos alforriados desse aprisionamento é compulsório que essas big techs impulsaram e acharam que iriam remar é nesse mar de almirantes sozinhas por muito mais tempo de repente surge uma web 3 capaz de desromper com essa realidade e é o que tá acontecendo um simplesmente explodem a o número de projetos de plataformas descentralizadas da noite para o dia e muitos deve dessa web 2 já perceberam ou a grandiosidade dessa movimentação e a quantidade exponencial de códigos aportados em blockchain não para de crescer lembrando que é quando há essa migração da desse corpo técnico responsável pela própria existência da web 2 em direção ao a web 3 é o é o primeiro sinal de que efetivamente ali já não se encontra mais aquele prognóstico é de expansão para o futuro já que se esses profissionais os os desenvolvedores os deve estão migrando e aportando códigos na web 3 é porque a expansão para o futuro está aqui na web 3 e não lá na web 2 então a nasdaq na na minha leitura nem começou o seu sangramento ela ainda vai sangrar muito e muitos desses trilhões que estão migrando da nasdaq vão aportar no mundo cripto vocês podem ter certeza agora aqui grandes provedores de informações econômicas dão conta de que não há mais sinais é de seguros de recuperação das as big techs da web 2 enquanto gigantes e corporações empresariais tradicionais do mercado financeiro tradicional aportam de forma pesada na web 3 principalmente pela via da btc é porque algo disruptivo estava para acontecer e nesse cenário em que o mundo vive uma ameaça premente real talvez uma vez que não vivenciada desde a crise dos mísseis em cuba de um uma de uma hecatombe nuclear no sentido literal da palavra um reset financeiro promovido pelo vladimir putin em todo em todo sistema financeiro e na e no mapa geopolítico mundial a china e a arábia saudita como o dois fiéis dessa balança pendendo para o lado russo dessa história é muito provável que uma nova referência de valor vai acabar surgindo de todo esse imbróglio geopolítico financeiro internacional e nesse cenário é muito mais arriscado ficar de fora da btc do que ficar embarcado nela tá bom pessoal fica esse meu sentimento pessoal cada um deve fazer a própria análise se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã fiquem com Deus